Esta manhã, mentre ouvíamos a palavra do apóstolo Chuck Pierce, o Senhor me deu uma visão e eu via grandes homens de Deus, cheios do fogo do Senhor, cheios do amor pelas almas perdidas, homens verdadeiros e vi uma linha, como se fosse uma linha invisível, que estava posta sobre a nação, e iam crescendo, iam crescendo e Deus abençoava, e Deus abençoava, e sem terem cuidado, eu vi os governadores das trevas, que estavam do outro lado da linha, invisível, embaixo estava a obra de Deus, acima estavam os governadores das trevas, os governadores de Babilônia, estavam olhando os líderes, estavam olhando os apóstolos do Brasil, que estavam tecendo uma rede, e vi como um deles entrava, e sem saber, sem dar-se conta, era absorvido pelos governadores das trevas, continuava dizendo as mesmas coisas, continuava com o mesmo povo embaixo dele, mas pouco a pouco, ia morrendo e se mover, todos os avivamentos que Deus tem levantado na terra, tem morrido, porque em algum momento Babilônia apanhou e edificou um sistema, ninguém se escapa, se não souber o que há no mundo espiritual, se não souber aonde e como funcionam os governadores das trevas, vais crescer no fogo do Espírito Santo, vais ter um chamado para tocar a tua nação e sem saber, serás absorvido pelos governadores das trevas, que começarão a falar do teu nome, que começarão a exaltar o teu nome, que vão pôr mais e mais títulos a volta de ti, vais sentir a importância do teu nome, vais sentir a importância do teu mover, os pastores irão quedando embaixo, irás dizendo, já não preciso deles, eu sou suficiente, porque Deus me tem dado toda esta força, sem saber que é um governador das trevas, que está falando através de você, e vi uma grande mulher, disse João, uma prostituta, a grande e tinha um nome, um nome que se chamava Babilônia, a grande, e esta mulher, era a cidade que governava sobre todas as nações do mundo, o reino de Deus é um reino em conflito, é um reino em contra de outro reino, é um reino que só os violentos podem atrever-se a entrar em contra dos governos estabelecidos de Babilônia, Apocalipse 17, 18 diz que toda a cidade, a rameira é a cidade que governa todos, todas as nações do mundo, Babilônia conhece de governo, o povo de Deus não pensamos em governo e queremos governar pessoas, queremos estar acima de pessoas e governá-las dizer-lhes o que tem que fazer e o que não tem que fazer, queremos mudar vidas, pedras vidas e fazê-las tijolos, tijolos conforme ao meu pensamento, sem saber que num momento dado fui absorvido pelos governadores das trevas reino contra reino, ouvirás o som de reino contra reino um reino poderoso, um reino que está constituído de pessoas vivas, de pessoas cheias de fogo do Senhor e vi as nações todas e adoravam ao Senhor e vi toda língua e toda nação e tinham vestimentas todas brancas, mas ele não viu nomes, viu nações inteiras, a igreja é uma nação, a igreja é uma nação quando o Senhor falou para a igreja, falou a igreja de uma cidade, fala para a igreja da Esmirna fala para a igreja de Éfeso, fala para a igreja de Pérgamo, não disse, fala para a igreja do apóstolo Pedro fala para a igreja do apóstolo Pedro, fala para a igreja do apóstolo Paulo vamos fazer um nome, por se fôssemos esparcidos, sejamos conhecidos e o que estamos edificando não se perca que tinha a sinatura do grande apóstolo reino contra reino Babilônia se tem levantado, as vozes babilônicas se tem levantado nesta nação não só na religião popular não só no governo não podemos lutar estando do mesmo lado da Babilônia princípio de guerra espiritual não tenho poder se estou em ligação com o Espírito encontra quem estou vindo encontra o Senhor está aqui o Senhor está aqui mas o Senhor tem que falar o Senhor tem que derrubar tem que destruir o que não serve eu avalarei todas as coisas veio o tempo em que eu venho para destruir tudo e avalar tudo o que pode ser avalado Babilônia será julgada Babilônia será avalada mas o reino do Deus vivente vai permanecer o reino da vida de Jesus Cristo a morada do Deus vivente vai prevalecer a nova Jerusalém vai prevalecer um corpo unido um corpo que se ajuda um só aos outros porque não podemos estar unidos por causa de Babilônia alguém o tem que falar e me tocou a mim falá-lo eu não estou protegindo o meu nome eu estou dentro de um reino que não pode ser destruído eu não estou protegendo